Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta para o teu prazer aqui no canal do Dimashino, que é o nosso prazer de vocês comigo, galera, no último episódio A Yano sacaneou, tá? Nós compramos uma fucking statueta Essa statueta aqui em Vênus de Milo Achei que a gente ia conseguir lucrar alguma coisa com ele A gente não tá conseguindo Ah, eu poderia tentar Mandar ela pra leilão Significa poder perder dinheiro Significa poder perder dinheiro O preço máximo é 360 mil O preço que eu paguei foi esse Vamos tentar Ok, ok, ganhamos dinheiro Uau! Primeira vez que eu faço isso Maravilhoso, ok, ganhamos dinheiro Agora vamos pro leilão da arma aqui Boa, boa, boa Vamos lucrar com a arma aqui 308 mil Isso aqui eu posso pagar 500 mil Tranquilo Sossegado Eu peguei por 356 Uau! Galera Isso que eu chamo de bom start Caramba! Eu acho que tinha gente aqui querendo comprar armas Eu vou continuar investindo ainda na Polistar Apesar da margem de lucro dela tá caindo Mas eu andei dando uma olhada Entre um episódio e outro aqui, galera E de fato A Polistar ainda é a empresa que mais vale a pena Nós estamos Razoavelmente próximos A próxima fase Da jogatina aqui, galera O Zacarias Ele compraria isso aqui por Holy fucking Jesus Crap! Uau! 258k Meu Deus do céu Isso foi um Baita De um lucro Mas foi um Baita de um lucro Por exemplo, 2.59 milhões agora Nosso inimigo tem 2.23 Uau! Nós passamos ele por muito Vamos Vamos esperar Não tem por que nos apressarmos por enquanto Na hora que estiver mais ou menos aqui Eu vou tentar ir negociar, tá? Ok? Mais um leilão Um leilão de quadros Não uma casa É Vamos participar, mas Não acho que a gente vai conseguir Pronto Já era A gente já não consegue mais Vamos sair aqui 1.5 milhões O cara lucrou bem ainda Ok? Vamos esperar só virar o mês Perfeito Já virou o mês Vamos investir nossa grana agora na Polestar Por que eu vou fazer isso? Simplesmente porque agora Conseguir negócio aqui vai ser difícil, tá? O cara está com 23% Nós precisamos passar ele E todos os outros caras Eles são difíceis de negociar agora Então Vamos ter que lidar com isso Vamos comprar a parte dessa mulher aqui Vou tentar comprar a parte dela Ahm Vou tentar comprar mais barato Por que não? Vendeu Uau! Já vendeu Ok? Vamos comprar Vale a pena Ganhei mais um achievement Isso é interessante Outro achievement Peraí Eu tenho dois achievements de uma vez Quer dizer que eu posso pegar dois Dois pontos nessas coisas Deixa eu ver uma coisa aqui Reduz o custo de agente Não Management Não Finanças Seria interesting Finanças Reduz a manutenção Eu estou pagando 58k de manutenção Finanças Reduzir 15% Seria dois pontos Seria sei lá Três mil a menos Basicamente Né? Três mil a menos basicamente Eu estou pagando muita taxa Estou pagando muita taxa Ahm Já se eu for pegar investimento Eu vou ganhar um por cento Dos meus investimentos Meus investimentos nesse momento Meus investimentos nesse momento Estão de 481 mil Eu ganharia 4.8 mil Eu preciso de alguma coisa Em economia Definitivamente nós precisamos Eu queria alguma coisa Que me ajudasse um pouquinho mais Isso aqui Aumenta a minha influência A cada negócio que eu faço Aumenta em mais um Isso é interessante Conejamento não importa Efeitos negativos Isso aqui Mais fase de negociação São todas as coisas boas Mas eu sinto galera Eu sinceramente sinto Que eu preciso de mais economia Eu realmente sinto Que eu preciso de mais economia Então Eu quero ganhar grana Essa é a base Eu quero ganhar grana Eu poderia ir com meus investimentos Ou com as finanças Vamos com as finanças Tentar diminuir o preço de manutenção Aqui É Acho que vale mais a pena Ele é mais ou menos 3 mil Ele é 4.81 Não Então Investimento vale mais a pena Investimento vale mais a pena Ok Ganhei mais um ponto de economia? Não Então vamos mais um de investimento Sério que eu não ganhei? What? Cadê meu ponto de economia? Eu deveria ter ganhado Bora Eu tenho 802 mil Para investir Agora 802 mil Basicamente Eu conseguiria comprar Uma empresa pequena Deixa eu ver Essa empresa aqui Por exemplo A Amgen Eu conseguiria comprar Qual mais A Angel Master A Angel Master Definitivamente eu conseguiria comprar Mas não vale a pena ainda Como eu comentei com vocês Eu perderia muito dinheiro Dá para a gente disparar Na frente do nosso competidor Aqui Eu acho que isso vale muito mais a pena Vamos negociar Vamos tentar fazer bons negócios Aqui Eu vou negociar primeiro Com esse Aaron Foster Ele parece ser um pouco mais fácil De negociar Ele quer comprar 5.316 ações de onde? Da Globhead A Globhead Eu precisaria de 220k Vamos tentar fazer isso primeiro 5.316 da Globhead Globhead está aqui Espera aí Eu já esqueci o nome Não é um número tão fácil Vamos lá de novo Espera aí 5.316 Perfeito 5.316 ações da Globhead Esse cara aqui me dá preço Esse cara aqui é um ótimo Para negociar Mas ele não tem 5.000 ações Vamos com esse cara aqui mesmo Vamos com esse cara aqui mesmo 5.316 Acho que era exatamente isso 220k Era exatamente isso Eu quero comprar isso de ações E eu quero pagar preço Eu quero preço Eu preciso de preço Mesmo que seja mais difícil de negociar Vamos arriscar Mas o que vai acontecer? É, não Não vendeu Não tem problema Posso negociar com outros Não tem problema É ruim Que eu perco um pouquinho de influência aqui Mas isso está ok Vamos negociar com esse cara aqui então Isso é novo Isso é novo Isso é novo Isso não tinha 5.316 ações Dessa mulher aqui 220k Perfeito Eu preciso de preço Eu realmente preciso de preço Para eu conseguir lucrar alguma coisa Para eu conseguir vender mais barato Para ele ganhar influência E tudo mais 189 mil Que eu vou pagar aqui Acho que ela negociou Negociou Não, vendeu Uau 139 mil Perfeito Vamos lá realizar a ambição daquele cara Ganhei mais um achievement Perfeito Eu provavelmente consigo colocar mais investimento E ganhar um de economia Lindo Lindo, lindo, lindo Cara, esse round está muito bom para a gente Galera Esse round está muito bom Vamos realizar a ambição desse cara aqui Hello there Eu quero 190 mil Eu ainda vou ganhar 192 mil Eu ainda vou ganhar 7 de lealdade com você Ok, é isso Toma Toma Você não ainda Pelo menos Vamos negociar com esse cara aqui primeiro O Patrick Martin Que ele gosta bastante da gente Vamos tentar ganhar Comprar o máximo de ações possível 782 Comprar 750 mil aqui de ações Vamos ver se a gente consegue Bom, ele me dá bastante preço aqui Ele me dá bastante preço A gente conseguiu fazer isso aqui, galera Estamos muito bem Uau, ele vendeu Ele vendeu, hein Delícia Delícia, delícia 665 Nós vamos poder comprar mais ações ainda Mais um achievement Mais um achievement Vamos com finanças agora, maybe Adoraria com trend para começar a ganhar influência Mas finanças me parece uma boa Para aumentar ainda mais nosso lucro Aumentar ainda mais nosso lucro, galera 590 mil no próximo turno Uau Disparamos muito na frente do nosso inimigo aqui Vamos negociar Você vai estar disponível daqui a pouco Eu ainda tenho 138 mil Eu pretendo investir essa grana A gente tem que aproveitar, né, galera Tem que aproveitar Tem que aproveitar o pé na frente aqui Eu poderia Eu vou negociar com você, eu acho Você não é um cara muito fácil de negociar Vou negociar com você Vou tentar Passar toda a minha grana aqui Um pouquinho menos talvez 127 mil, perfeito Ok Vamos negociar isso aqui 1% 1% está ótimo para mim Vendeu Vendeu Uau Vendeu e vendeu muito Galera, vamos comparar Vamos comparar Olha isso 620 mil no próximo turno 620 mil No próximo turno Nosso oponente Eu estou clicando errado Ele vai fazer 436 mil Nós passamos nosso oponente Em 150 mil mais ou menos 150 mil a mais Nós estamos fazendo de lucro Do que ele É muita grana Faz uma enorme diferença isso Eu acho que agora As coisas estão mais do que encaminhadas De verdade De verdade Estamos muito bem Obrigado Vamos deixar passar o turno Esse troféu aí a gente Tenta comprar no próximo turno Isso tudo, galera Isso tudo Por bons negócios De leilão Isso tudo Por bons negócios De leilão Ok Vamos participar desse leilão aqui 85 mil vale a pena Eu ganhei menos grana Do que eu achava Que eu ia ganhar Estava escrito 600 mil lá E eu ganhei 500 Tem alguma coisa estranha Eu não vou Muito acima do preço Isso aqui não As pessoas pagaram 109 mil Loucura Ganhei 593 só Eu estou achando Que a Poli World Aqui caiu É, definitivamente caiu Caiu para 26% Caiu para 26% Diminuíram o número De funcionários dela Por algum motivo Provavelmente o acidente Fez Fez efeito Aqui é uma pena Mas mesmo assim Nós lucramos ainda 100 mil a mais Do que o nosso amigo Ok Deixa eu dar uma olhada nele Onde você está colocando Seus valores de ações Você continua investindo No mesmo lugar Isso está bem estranho Quanto de grana você tem? 406 mil Tenho 543 É, está bem estranho Mas ok Vamos passar Um pouquinho do turno Vamos ver se aparece Algum leidão que possa ser Que a gente possa lucrar Como eu disse para vocês galera Aqui é o seguinte Se você lucra Beleza Faça um negócio Se você não lucra Cara Corre Sai fora Esse aqui não dá nem Para participar Esse aqui não dá nem Para participar Esse cara está querendo Comprar ações 97 mil só de ações Vai pagar 1% mais barato Não vale a pena Sorry Não Não vou vender Não acho que vale a pena Ok Acho que é hora de Já olharmos Para os nossos investimentos Market Uau 26% Estou achando que ele não colocou Não, ele colocou toda a grana dele aqui Só que a empresa caiu muito Ela diminuiu muito O número de trabalhadores deles Isso é estranho Isso é bem estranho Falar a verdade Não é uma coisa aqui 23% Provavelmente ainda é o lugar Que está lucrando mais 22% 18% 19% É não Definitivamente ali Ainda é o lugar Para a gente investir Tem muito que possa fazer Aqui não O problema é que se essa empresa Quebrar Nós estamos enrolados Vamos lá Vamos para os negócios Eu vou Vou tentar negociar com esse cara Aqui ainda Ainda vale a pena Tentar negociar com ele Investir toda a nossa grana Aqui Vamos para um round de Uau Vou ter que pagar 1% mais caro Dessa vez Ou 2% mais caro Com bastante chance Com 2% mais Uau É vendeu Poderia tentar continuar negociando com ele Mas eu não acho que seja sensato Vamos pagar Vamos pagar 521 mil Ok Nosso lucro vai subir 556 Nossa amiga está lucrando 401 Então 140 mil na frente Ok Tem um 21 mil ali No banco O que é isso? Ah Compre Sugerir o número de trabalhadores De 40 Não 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 Ok Definitivamente refutado 13 mil Isso aqui é o A estatueta chinesa Eu adoraria participar Mas acho que não vai dar tempo Eu precisaria que virasse o turno Vai dar tempo Porque Talvez a gente ainda consiga fazer uma grana Com essa Com isso aqui galera Vamos lá É os valores de lá estão caindo muito galera Olha está no World Wild Está subindo de novo né Está subindo de novo Imagino eu que você também não fez tanta grana assim Imagino eu que você também não fez tanta grana Está 353 mil na mão Ele não tem tanta grana para investir Nós temos muito mais 150 mil a mais A diferença De valor ainda está Ainda está aí Ainda está aí Ele não tem nenhum item de luxo O que é interessante Nós temos alguns né Nós temos alguns Estou querendo completar Essa coleção já faz tempo Mas aparentemente o jogo Não quer que eu complete Galera vamos participar desse leilão aqui Vamos ver se a gente consegue algum lucro nele A gente paga uns 60 mil A segunda mil seria um belo preço Eu vou pagar nisso aqui 59 59 está bom Chega 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 Ok Pronto 59 Dá para fazer um lucro aqui Eu vou encerrar galera Eu vou encerrar por aqui Tá No próximo episódio a gente vai continuar Com a campanha E nós estamos muito próximos Inclusive Inclusive De tomar conta até da própria Polestar Porque olha só Nesse momento nós temos 45% Tá Com a grana que eu tenho 421 mil Eu preciso de mais 5% Aqui Vamos ver quem tem 5% Aqui Esse cara Esse cara As ações dele valem 388 mil Então Nesse turno já Tá Pode ser que a gente consiga Tomar o controle Da Polestar World Wild E se nós conseguimos isso Galera Isso vai ser fantástico Isso vai ser fantástico De fato nós vamos ter que trocar o CEO daqui O CEO daqui de fato Não é tão bom assim Mas legal galera Legal Vai dar para brincar aqui um pouquinho Vai dar para fazer mais lucro aqui Ainda Tá Quanto mais nós Tomarmos ações Comprarmos ações Na frente do nosso oponente Melhor No nosso caso Principalmente porque nós vamos conseguir fazer Essa empresa aqui lucrar muito Então Esse episódio é um episódio bem divisor mesmo Tá Nós vamos começar a tomar as rédeas Da empresa No próximo episódio Tudo bem Galera Meu nome é o Waka Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau